E aí galerinha do canal Pé Frio de Barranco, tudo bem com vocês galera? Desde já quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal desde lá de trás deixando seu like, comentando, compartilhando, é isso aí galera, muito obrigado a todos! E você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo galera! Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pra você não ficar fora de nenhum vídeo galera! Nesse vídeo fomos lá no pesqueiro Fazenda Velha, situado na cidade de Nova Odessa já fomos pescar lá no lago principal, mas nesse dia eu fui lá, já era 3 horas da tarde lembrando galera, o diferencial do pesqueiro Fazenda Velha é que a diária você paga R$30 e se você chegar lá e quiser pescar 1, 2, 3, 4 ou 5 horas, você também consegue galera! Foi o que eu fiz, cheguei 3 horas da tarde e saí a 6! Fui tentar pegar as coi, que realmente foi soltado 35 coi lá nesse lago nosso amigo Ricardão acompanhou e até fez um post aí, né, no Instagram e vou mostrar pra vocês aí, ó, o vídeo que tá rolando aí da soltura ele junto com o nosso amigo Rafael também soltou bastante jundiá, jundiazinho onça galera, não ligue pra esse barulho que tá chovendo aqui na cidade onde eu moro tá até relampiando, mas como prometido a gente tem que fazer essa gravação pra soltar pra vocês aí, beleza? Acompanha o nosso vídeo aí que nós fomos atrás dessas carpa coi, beleza? Bora lá pro vídeo sem muita apalação e no finalzinho galera, tem aí um bônus aí de um mais um recorde que o nosso amigo Ricardão quebrou lá no pesqueiro Fazenda Velha pescando com a malagueta Acompanha que teve até cantoria do nosso amigo Pavarotti da Ultralight Bora pro vídeo, falou, valeu! Fala galera, tô aqui hoje no pesqueiro Fazenda Velha a Praia das Coi ó, tô utilizando aí, mix de lápia, da J Mássica e já ver se a gente consegue ir foi solta 36 carpa coi nosso amigo Ricardinho já veio aí, pegou algumas ver se eu consegui pegá-las aí o tamanho dessa escama que é a escama da corte escama da corte já tá comendo aqui ó o que é só e o que é Saacrona né aqui ó a tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só a pança dessa carpinha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Error. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Não brinca em serviço não. 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 Não brinca em serviço não brinca em serviço não. Foi dois bagres E duas carpas É galera, nosso vídeo vai chegando ao final aí Já tá bem tarde aí Não saiu a coi hoje, mas como vocês viram aí O lago é pequeno, certo? Pra 36 cois Hoje não tive a sorte Porém a Malagueta honrou aí o canal aí Honrou a pescaria Tirou os quatro peixes aí Dois bagres e duas carpas Pra você que não conhece esse pesqueiro A pescaria é apenas 30 reais ou 5 reais a hora Eu já cheguei, já era quase 3 horas Até arrumar as traias e começar a pescar Umas 3 e meia E agora já são quase 6 horas já Vamos arrumar as traias aí Vai embora Valeu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Vixe, é pira É pira na Malagueta Olá pessoal Malagueta Sem precisar colocar um monte de vara no tanque todo 4 ultralight 4 ultralight E Linha 028 E como tem estrutura aqui Tive que entrar na água Valeu Fernandão que você me ajudou aí É nóis Tá enroscado aqui Tive que entrar Homem Loutra Homem Loutra Oh É boa É boa Pesada linda. Pesada. Vamos ver por ali o sugo. Fanda se você puder me ajudar. Pode filmar, hein? Tá filmando? Tô. Olha aí, pessoal. Linha 028, ultralight, malagueta. Jogou sujo. 28 e 700 bateu lá. Pesada. É ruim ter muita touca. Muita coisa ruim. Olha lá. Ó, gente. Coisa linda. Fernando, obrigadão pela ajuda. É nóis. Ó. E essa é impossível. Enroscou ali. Se eu não dou minha vara para lhe segurar e desço para desenroscar, eu não tiro essa coisa linda aqui, ó. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês, né? Ó. 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 Chegou a Pira Light. Assim como a Venom, a Pira Light é o mais novo lançamento da Ultralight by Pé Frio de Barranco. A Pira Light foi inspirada nas pirararas e compartilha a mesma elegância. Assim como a pirarara, ela possui um corpo predominantemente preto com detalhes em laranja, simbolizando o ícone com o rabo laranja da espécie. A linha que conecta o realcita ao Blank é sutilmente destacada em laranja, e a resina que envolve esses elementos é transparente, proporcionando um acabamento único. Esse cuidadoso processo, utilizando linha e resina de alta qualidade, assegura uma resistência e durabilidade seccionais à vara. Em relação à sua construção, a Pira Light apresenta nove passadores, além da ponteira anti-enrosco, garantindo um desempenho suave durante suas pescarias. O Blank da vara é proveniente de uma prestigiada marca japonesa, reconhecida por sua credibilidade e confiabilidade no mercado. O cabo de empunhadura da Pira Light é cuidadosamente revestido com material emborrachado, oferecendo não somente conforto, mas também proteção contra riscos e arranhões que podem ocorrer durante o suporte da vara. Leve a Pira Light em suas pescarias e assegure a conquista dos seus troféus. Seja notado por sua diferença! Um lançamento exclusivo da Pé Frio de Barranco Apoio 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 Apo